Bom, gente, passa por audiência de custódia hoje à tarde, o homem de 25 anos preso ontem com 561 quilos de maconha em Dracena, na Nova Alta Paulista. Ele dirigiu um caminhão que foi abordado na General Euclides de Oliveira Figueiredo, viu? Os policiais aí encontraram os tabletes da droga escondidos em meio a caixas de frutas e legumes em um fundo falso no baú de um caminhão. Bom, os bombeiros ajudaram na abertura do fundo falso. Foram retirados mais de 800 tabletes de maconha. Além da droga, os policiais também apreenderam 150 munições de vários calibres, entre eles alguns de uso restrito, viu? O motorista do caminhão era morador de Rio Preto.